Música Proteção do Guto Conseguiu sair jogando com Duda Cobrou a marcação em cima do Duda, lateral pro Santos, tem pressa, rolou pro Davis, pintou o gol, bateu GOOOOOOOL Do Santos E é do Davis O Falcão esperto na reposição de bola Achando o Davis no meio E bateu no canto do goleiro O Santos abre o placar na semifinal Um para o Santos Zero Florianópolis Limpou o lance, foi derrubado, é a sexta falta coletiva Comete a sexta falta coletiva O Santos tem o tiro livre direto Tiro livre da marca dos 10 metros Vai pra bola o Jackson Correu, perna esquerda, bateu GOOOOOOOL Gol do Santos Jackson Na cobrança do tiro livre O Ney ainda tocou nela, mas não deu Ele mandou seu regado Abre 2 a 0 pro Santos Marcelo Rodrigues, categoria do Jackson É a categoria do Jackson A arbitragem tá muito bem nas faltas Acho que todas elas foram bem marcadas Talvez uma só eu tenha ficado em dúvida Mas, momento bom pro Santos Porque a equipe de Florianópolis vai ter que sair um pouco pro jogo Olha a esticada ali pro Thiago Carioca Bela jogada do Thiago É falta nele Mais uma falta pra equipe do Santos Mais um tiro livre direto Vai pra bola o Jackson Correu, perna esquerda, bateu GOOOOOOOL O do Santos Jackson de novo O tiro livre direto Ele é fera nisso, hein Fundo do gol É o terceiro do Santos Três para o Santos Zero Florianópolis Marcelo Rodrigues O Jackson errou uma até agora Errou uma E tira do goleiro com uma qualidade impressionante O chute forte e com direção Fez o passe mais atrás Pode pintar o chute Tenta limpar Ganhou o Jackson Vem o Santos Valdim se mandou Pelo meio Ele fez o passe Valdim GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santos Aí o recado do Valdim Comemorando O quarto gol do Santos E o Falcão essa semana disse o seguinte O Valdim já tá garantido no Mundial da Tailândia Pelo que vem jogando na temporada Ele balança a rede Quatro pro Santos Zero Florianópolis Marcelo Rodrigues Ele é o melhor jogador da temporada A gente falou muito disso Ao longo do ano E também no Grand Prix Isso foi muito frisado E ele tá provando mais uma vez Passe errado do Henrique Neto ganhou Valdim recebeu O toque de novo pro Índio GOOOOOOOL Do Santos Frieza do Índio Vai empurrar pra rede Na saída de bola ruim do Florianópolis Aí sobra o do Neto O Neto entrega pro Valdim Aí o torcedor do Santos Que marca a presença Cinco para o Santos Zero Florianópolis Marcelo Rodrigues O Santos adiantou a marcação O Neto fez uma belíssima roubada de bola Você falou da frieza do Índio Eu falo da frieza do Valdim Ele tava com dois jogadores em cima dele Mais um chegando no carrinho E ele deu pro Índio ali Praticamente embaixo do gol E o índio foi frio E empurrou pro gol Campeão brasileiro Campeão da liga com o Jaraguá Ó lá vem pro Índio O toque pro Falcão Bateu pro gol Gol Do Falcão do Santos Estava faltando dele E do jeito que sobrou Ele bateu forte Não deu pro Ney É o sexto do Santos Seis para o Santos Zero Florianópolis Restando doze segundos O número dele Pra terminar o jogo Marcelo Rodrigues Estava faltando dele Já tinha colocado duas bolas na trave Trabalho de bola sensacional Da equipe do Santos Mais um gol E ele merece E a maior parte da torcida Aplaudiu Alguns vaiaram, claro Estão torcendo por Florianópolis